Aplausos E em representação da Equipe B temos aqui a Suzana, a Sandra e a Tereza. Suzana, vocês fazem parte de alguma instituição, de algum agrupamento? Sim, nós somos um trio que faz parte do Consor de Flautas de Conservatório Regional do Algarve. Consor, o que é o Consor? Consor é uma designação de um termo em inglês, portanto do Renascimento, que significa que é um conjunto de flautas, portanto um conjunto em que tem toda a família das flautas, desde a Sopranino, a Soprana, o Contralto, a Tenor e o Baixo. E nós hoje vamos tocar um trio que tem só a Contralto. E que peça é que escolheram? Escolhemos um, portanto, uma área e um alegre do trio de Joaquim Quantz. Toquem. A Soprana, o Conralto, a Tenor e o Baixo. A Soprana, o Conralto, a Tenor e o Baixo. A Soprana, o Conralto, a Tenor e o Baixo. 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 Se não estou enganado, é a Rita que começa a votação. Bom, eu vou limitar mais uma vez a dizer aquilo que sinto, depois temos ali o nosso maestro que acabará com isto. Bom, em relação à equipa A, teve um momento de grande qualidade, muito bem interpretado, a música era muito bom interpretado, a música era muito bonita e penso que deve ser bastante difícil de tocá-la, muito agradável. Em relação à equipa B, foi também muito bem interpretado, a música também era muito bonita, tocaram-na muito bem, mas a minha preferência vai para a equipa A. para a equipa A com 18 pontos e a equipa B com 16. António, música... Tocar num concerto é muito difícil num palco, mas a gente no palco é dono daquilo. Tocar num estudo de televisão é muito pior porque não somos donos de nada, anda toda à nossa volta. Quer dizer, as pessoas em casa não sabem sequer a dificuldade que isso é. Pronto, mas faz parte desta vida, os concorrentes vêm para aqui, sabem ao que vem. É evidente que houve muitos aspectos nesta dificílima peça escolhida pela equipe A, pelo concorrente B, pelo Francisco, não é? Os aspectos de precipitação das frases rápidas foram quase todas muito rápidas. Mas, pronto, não houve muito rigor expressivo, penso que ele poderá fazer infinitamente melhor do que aquilo que fez aqui e por essa razão dou-lhe 14 valores, porque efetivamente ele pode fazer muito melhor do que aqui. A peça que elas tocaram é um pouco mais fácil, sem dúvida, claro que é mais fácil o que elas fizeram do que aquilo que ele se propôs de fazer, só que elas propuseram e fizeram, portanto têm 16. É também a minha sensibilidade que vai determinar a votação que eu vou dar. Por isso mesmo, eu acho que Beethoven, de facto, é bastante difícil, embora, enfim, dentro daquilo que eu conheço, acho que tenha sido bem executada a peça, mas eu achei que o Francisco estava um bocadinho tenso. Depois, enfim, tudo o resto já foi acredito pelo maestro e é por isso que ele cá está. O trio de flautas é, de facto, muito harmonioso, foi muito bonito vê-las tocar, flauta de Bisel, e eu vou dar-lhes exatamente a elas, portanto, à equipa B, 15 pontos e 14 à equipa A. Mário, bom, o maestro, o maestro que irá ser certamente o meu assessor para a área musical, quando eu estiver em Belém, é que sabe disto, se ele deu 14 pontos A, eu dou 14 pontos, e se deu 16 a A, B, eu dou 16 pontos. Bom, sendo assim, temos duas equipas com direito a música, a A com 60 pontos certos, a B com mais três, 63, música e chocalho. A bruxa olhou para a bola. A bruxa olhou para a bola.